Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu já vou fazer a minha abertura de caixa da 4ª Estação, dessa revista de janeiro. É a segunda abertura de caixa desse mês de janeiro, eu vou deixar o link abaixo da outra caixa que eu já fiz o vídeo, está no canal. E essa caixa aqui é só pacote de confecção e o meu brinde. Então, vamos lá. A caixa veio assim, ó. Uma coisa pesada. A visão da caixa é essa. Aí veio uma sacola. Antes vinha duas, mas agora está vindo só uma sacola, bem grande. E veio esse saco bolha, né, para proteger, ó. Vou colocar. E veio esse cartão, né, de feliz aniversário, ó. Assim. Fala que no mês do aniversário você ganha pontos em dobro para retirar maravilhosos brindes na revista Ponto Fácil. E veio os papéis, né, de conferência. E veio as revistas Winner. A super fecho. A quarta estação. E a toda pop. Mas a quarta estação e a toda pop já tem as novas no canal. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês estarem confecção. Aqui estão os dois pacotes de confecção de um quilo, ó. E eu vou estar mostrando o meu brinde. Meu brinde foi esse conjunto. Cinco potes de vrido. Olha que lindo. Nessa cor ilás. É bem pesado. E eu vou estar abrindo aqui para mostrar melhor para vocês. Tirei a caixa aqui para mostrar para ficar melhor. Tirei a caixa aqui. Eu vou estar montando aqui para nós ver. São cinco peças. Veio essa. É linda essa cor. Eu estou vendo que para as meninas está vindo, né, a tampa colorida. Para mim veio esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. E aí o joguinho. Olha. Não é lindo. Então, esse foi o meu brinde. Eu amei. E na próxima caixa que vai vir ainda nesse mês também tem brinde. Ah, e ele ainda vem na revista. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o preço dele. Só um instante. Eu vejo que as meninas, né, estão ganhando muito esse modelo aqui, ó. Aqui ele, ó. Por R$100,00, aí na promoção ele está por R$79,99,00. Valeu super a pena o meu brinde, olha. Agora vamos para o que eu estou super ansiosa, que é o pacote de um quilo, ó. De confecção. Vamos lá. Está um pouco pesado. Primeira peça. Veio essa brusa vermelha, ó. Que linda. Tem esse detalhe moço aqui, esses botões. E ela é do tamanho M, ó. A marca aqui eles tiraram. Olha, muito linda de maninhas. Atrás ela é toda fechada. Muito linda, viu? Ah, meus amores. Eu olhando aqui, ela ainda vem, ó, na Superfest, nessa campanha que ainda vale. Olha. Ela aqui, ela é da marca Bombex, ó. Ela aqui, ó. Ela tem quatro opções de cor. E ela custa R$59,90,00, olha. E os outros tamanhos é um pouquinho mais caro, olha. Valeu super a pena demais a minha. Linda. Próximo aí. Veio esse vestido, ó. Esse detalhe na manga, olha. Esse laço branco de dois lados, olha. Ele é em elanca, nesse vermelho. E ele é 100% poliéster, né? E é tamanho P. Ó. Tô mostrando atrás. Próximo aí. Veio essa blusa no tamanho G. Aqui dá de ver, ó. Um pouco é da barilhinha. É ombro caído, ó. Estampado assim. E é 100% algodão. Bem linda. Próximo aí. Veio esse vestidinho, ó, de alça. Essa estampa. Ele é em elanca. E ele é tamanho GG. Achei bem bonito. Atrás ele é assim, ó. Tá. Costura no meio. É assim. Ele é bem largo. Próximo aí. Veio essa calça no tamanho G. Tem esses detalhes aqui, ó, de botões. Tem elástico na cintura. E aqui é mais largo, ó, na boca dela aqui, abaixo, na perna. E é um tecido, assim, bem fino, ó. Bem transparente. Mas é bonito. Atrás ela é assim. Gostei. Próximo aí. E veio essa camisa masculina no tamanho M, ó, da atual. Um tecido bom. Um tecido bom lá atrás. Assim. Então, meus amores, esse foi o primeiro pacote. Eu vou contar quantas peças vieram. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu amei, viu? E eram peças ótimas. Cinco peças. Então, vamos para o próximo. Comprei dois. Olha. Vamos focar. Vamos focar. Vamos focar. Vamos focar. Agora peça. Veio essa brusa, ó. Assim, de manga preta. Com esse desenho, né? Essa estampa. E atrás. Toda fechada. Ela é no tamanho P. Deixa eu ver se tem um papel. Não, eles tiraram. Mas é o tamanho P, porque é bem pequeno, ó. Próximo item. Veio esse short que eu amei no tamanho M. Com essa estampa, né? De folhas. Olha. E esse detalhe aqui da barra. Um azul marinho. Tem elástico na cintura. E ele é em elanca. Próximo item. Veio esse vestido do tamanho P. Olha, nessa estampa. Elástico na cintura. Gostei. Deixa eu ver aqui o papel. Não sei. Parece que não tem. Ah, tem. Aqui. Olha. 100% poliéster. Tamanho P. Tem esse detalhe na alça, ó. Decote. E atrás é assim. Deixa eu passar. Bem, então. Ah, meus amores. E não esqueça de estar a passadinha lá no canal da minha amiga Jain Santos. Ela também posta vídeos de abertura de caixa da patestação. E também ama comprar pacotes de confecção como eu. Um grande abraço, amiga. E o próximo item. Veio esse vestido que eu achei super bonito. A manga. Tem essa abertura. Tem esse detalhe aqui também embaixo, ó. E é um tecido ótimo. Tá olhando aqui o papel. Ele é 96% poliéster. 4% elastono. E é tamanho P. Olha. A cor tá bem linda. E atrás ele é todo fechado. E uma costura no meio. Achei ele bem elegante. Próximo item. Veio essa brusa com esse detalhe. Aqui, a manga tem um brilho. Tem aqui também, ó. E ela é um tecido bem fininho. Ela é sempre sempre poliéster. Olha. Tamanho P. Atrás. Ela é toda fechada. E é muito transparente. Próximo item. E veio essa brusa. Dessa cor que tá bem linda. Do tamanho P. Até agora veio peças mais no tamanho P. E tem esse amarração aqui nas costas. E uma abertura. Vem linda. Próximo. E última peça. Veio esse vestido. Que é bem lindo. Foi o que eu mais amei do pacote. Aí ele veio com essa bolsinha aqui, ó. Amarrada. Eu vou tá colocando nele. E ele é um tecido ótimo. Deixa eu ver se tem um papel. Não. Aqui, vocês olham. Aí veio aqui a pochete. Que eu tô colocando. E eu vou tá colocando pra vocês verem. Aqui atrás dele. Muito lindo. Ele ficou assim, ó. Com a pochete que veio. Ah, não pode apertar mais, né. Eu vou afogá-lo. Coloquei assim. Só pra tá mostrando. Quando eu fazer a comparação de preço. Eu vou colocar a fotinha do lado. E aí vai dar pra vocês entender melhor. E ele é bem caro. Quando ele via naquita. Isso valeu super a pena. Aí aqui, ó. É assim. Achei bem lindo ele. Não vendo, beleza? Não. Vou contar quantas peças vieram. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Esse pacote veio mais peças. Então, meus amores. Foi isso. Deixa aí no comentário. O que vocês acharam, né. Das roupas do pacote. Eu simplesmente amei. Dessa vez superou. Veio ótimo. Vou deixar um grande abraço aqui, né. Pra minha amiga Maria José. Que ela tá sempre aqui acompanhando. Muito obrigada, amiga. E um grande abraço. E também pra minha amiga Nicélia. Que também fica sempre acompanhando aqui. Um grande abraço. Então, vocês deixem, meus amores. O que vocês acharam da peça. De roupa que vieram. Qual gostaram mais. Eu super amei todas. Valeu super a pena. Então, até o próximo vídeo. Quando tiver outra abertura de caixa. Tá mostrando. E não esqueça de deixar aquele like. Se não for inscrito. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.